E aí galera, sejam bem vindos ao canal do Rizão Brutalidade e hoje eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu vou fazer com bastante frequência, que é o meu calendário de jogos, pra vocês ficarem sabendo um pouquinho e a gente se ambientando aí da coisa, vamos lá. Beleza, então é o seguinte, o que que acontece aqui? Eu sempre solto vídeo, quase sempre, de manhã e de tarde. De tarde, que é 18 horas, sempre tem vídeo, sempre. E de manhã, cedo, às vezes tem. E por que que eu tô colocando aqui que talvez? Porque eu, vocês sabem né, eu não vivo de YouTube, então é um hobby que eu tenho. E eu tenho neném pequeno e tenho trabalho, então tenho uma série de coisas e nem sempre dá pra mim gravar bastante coisa pra gente, pra eu poder soltar duas vezes por dia. Então, talvez, significa que eu vou tentar pôr, mas eu não garanto que vai ter vídeo. Agora, às 18 horas, sempre vai ter vídeo. E como é que vai funcionar aqui? Esta agenda é até encerrar uma de qualquer uma dessas séries, ou seja, segunda-feira eu vou soltar Supreme e Holy Ultimate. Terça-feira eu vou soltar Geopolítico Simulator 3. Quarta-feira eu vou soltar Novo no Pedaço, que vai ser uma série nova de um jogo novo, que pode vir ser titular aqui. Quinta-feira, Supreme e Holy Ultimate. Sexta-feira, Geopolítico Simulator 3. Sábado e domingo, Supreme e Holy Ultimate. Por que Supreme e Holy Ultimate e não Geopolítico Simulator? Porque Supreme e Holy Ultimate é mais divertido pra mim, como streamer, não, como YouTuber, é mais divertido. Geopolítico Simulator 3 está me dando muito problema pra gravar. Ele trava o tempo todo, ele não aguenta. Eu tô trocando de computador pra ver se melhora, mas não tá dando. Pra você ter uma ideia, eu tô tentando gravar alguns vídeos da campanha nova da Alemanha. Cara, quando eu ataco a Polônia, o jogo trava. O jogo trava, ele trava, trava, para de jogar e eu não consigo fazer mais nada. Aí eu tento atacar a França, o jogo trava. Por que? A quantidade de unidades. que tem. Então, esses países são grandes, a quantidade de unidades trava. E é o mesmo computador que fez a campanha da Arábia Saudita, que é a campanha do Brasil, que fez a campanha de Cuba, campanha de Angola, é o mesmo. Então, percebe? É complicado, é um jogo muito instável. Eu gosto muito desse jogo, mas eu não posso gravar. Pra mim, gravar um episódio de uma hora, eu tô gastando cinco no jogo. Então, não tá valendo a pena, eu não tenho tempo pra ficar regravando o jogo. Então, assim... É... Eu vou gravar, eu tenho bastante episódio gravado de Geopolíticos 93 que eu já consegui, mas tá ficando cada vez mais difícil. Então, assim, eu tô esperando chegar meu computador novo. É uma máquina com 32GB de RAM. É... Uma GeForcezinha. Um... Uma... Uma placa da MSI, aquela Gaming... Gaming 9. Então, assim... Um i7... Esse novo i7. Então, é uma puta placa. É um puta computador. SSD ou Escambau A4. Vamos ver se melhora. Mas... Eu acho que é o jogo, tá, galera? Eu acho que é o jogo que... Quando você tem algum grande volume... Eu já tinha visto isso no Brasil. Eu já tinha visto em outros cenários. Mas com as nações da Europa, eu nunca joguei. E com a França tá a mesma coisa. Jogar com a França é a mesma coisa. Eu não sei o que é a programação de cada jogo. Enfim, galera. É uma notícia ruim, mas... É... Não porque eu não queira gravar, mas porque o jogo tá muito fodido. Eu não sei se soltaram algum update. Eu não vi. De qualquer... Na verdade, não, né? Porque Geopolítica e Instrumento 3, 4 não soltam update. Quando acabar qualquer uma dessas séries... Eu vou tentar ver se a gente consegue eleger uma série de novo no pedaço. O novo no pedaço é sempre assim. Por exemplo, eu vou soltar uma agora. Que é a Corrida Espacial. Cara, é animal. Vocês vão ver logo depois desse vídeo aqui. Vocês já vão ver o primeiro vídeo de novo no pedaço. E esse calendário aqui, ele começa a valer a partir de segunda-feira. Da semana que vem. Não dessa. Da semana que vem. Então, a partir da semana que vem, esse calendário já vale. E aí, quando acabar uma série... Por exemplo, acabou uma série de Supreme World Ultimate da França ou União Soviética. Já entra a série que ganhou a votação. Eu ainda não sei porque a gente não fechou a votação. Acabou Geopolítica ou Simulator 3 Brasil ou Cuba? Vai... Vamos tentar entrar com a Alemanha. Se não der, o jogo estiver muito ruim, eu explico pra vocês. Se der, beleza. Até lá eu acho que já chegou meu computador. Então, eu tô achando que pode ser problema de computador. Vamos lá. Sei lá. Novo no pedaço vai ser toda quarta-feira. Quinta-feira, Supreme World Ultimate. Então assim ó. Provavelmente eu vou soltar tipo União Soviética, França, União Soviética e França. Sabe? Intercalar os caras. E aqui, Brasil e Cuba. Ou Brasil, Brasil. Cuba, Cuba. Sei lá. Tanto faz nesse caso. Então... E o novo no pedaço, a gente vai entrar com uma série nova. Se vocês gostarem dessa série, a gente pode botar ela. Se não gostar, a gente passa um próximo game. Ou se eu gostar muito também, eu ponho né. Porque lembra que eu comentei com vocês. Eu jogo coisas que eu gosto. Não coisas que as pessoas querem que eu jogue. Se vocês gostam do que eu jogo, legal, bacana. Porque aí a gente tá todo mundo junto, todo mundo se diverge. Mas eu não quero fazer nada forçado. Então... Às vezes pode ter um jogo que eu puta curta pra caralho. Que nem Supreme Holy Ultimate. Eu curto pra caralho. E aí eu quero botar uma série. Aí eu faço uma, duas séries. Depois a gente troca. Mas... É... Eu gosto muito da participação de vocês. Quando vocês falam pra mim... Oh, Risão. Bota aqui que nem Cabo Verde. Porra, Cabo Verde acho que vai ganhar. A votação. Acho que Cabo Verde ganha. Tenho quase certeza que Cabo Verde ganha. Porque ele já tá com muito voto. A não ser que mude lá pra China ou alguma outra coisa. O Cabo Verde vai ganhar. E... Então por isso que eu falo. É... Não é assim que eu tô dizendo que eu não tô nem aí pro que vocês falam. Muito pelo contrário. Eu... Eu respondo todos os comentários. Falo com todo mundo. Só que é aquilo. Jogar é prazer. E prazer tem que ser feito com o que você tem prazer. E... Você não tendo prazer, você consegue dar prazer a outras pessoas. E... Por isso que meus gameplays sabem que são diferentes de outros youtubers. Não tem nada forçado. Eu falo me divertindo. Não tem nem... Quando eu tô puto, eu tô puto. E bota nos canais. Então é isso. É... E pra finalizar esse vídeo. Eu quero dizer pra vocês o seguinte. Quando acabar uma dessas séries. E aqui ó. Aqui no meio também. Eu posso botar alguns caras mais novos no pedaço. Eu tô com... Seis jogos novos. Que eu peguei no Steam. Que são muito legais. Jogos de estratégia espacial. E... Se vocês tem algum jogo legal. Vocês querem sugerir pra mim. Esse é o momento. Escreve aqui nos comentários. Fala. Rizão. Faz esse jogo aqui. E vamos botar. Porque assim. Tipo que nem Heads of Iron 3. É... Eu tô esperando sair o Iron 4. Entendeu? Victoria 2. Porra. Eu sou ruim pra caralho de Victoria. Mas nada impede. Se vocês quiserem. Que eu faça uma campanha junto com vocês. E vocês vão me ajudando. A gente vai... Eu... Porque assim. Eu gosto de gravar tipo 5, 6 episódios de uma vez só. Esses jogos que eu não sei jogar direito. Né? Tipo Victoria. Eu posso gravar um. Solto. Vocês me ajudam. A gente vai pro próximo. Se vocês acharem legal isso. E... Se vocês terem alguma coisa. E eu vou lançar. Um outro... Um outro... Um outro... Como que chama? Outro programa no canal. Que... Que vai ser o seguinte. No novo do pedaço. Eu vou mandar. Uma indicação de game. E eu vou colocar aqui. Mais um outro cara. Assim que acabar essas campanhas. Provavelmente aqui. Que vai ser o... O programa. Meu Steam. Eu tenho. Mais. De 300 jogos no Steam. Então. Eu vou fazer o que? Eu vou pegar minha lista de jogos no Steam. E vou colocar ela. No... Pra vocês verem. E aí. A gente vai voltar. Pra que eu faça uma série. Com algum game. Que está ali. Naquela minha lista. Eu vou instalar. E a gente vai fazer uma série dele. E aí. A gente vai fazendo dessa forma. Mais ou menos. Como... Um pouquinho diferente do novo. No pedaço. Mas eu vou encaixar esse cara. Quando terminar um desses caras aqui. Legal? Espero que gostem. Espero que estejam curtindo meu canal. Eu aceito sugestões. Aceito críticas. É... Não sou não. Jackass aqui. Que tem. Não sou fodão de game. Gosto de jogar. Alguns eu jogo main. Outros eu jogo mal. Mas... Em geral. Eu gosto de jogos de estratégia. Você vê que você não vai ver aqui. Counter Strike. Você não vai ver League of Legend. Apesar de eu saber jogar todos esses. Mas você não vai ver esses games aqui. Porque não é... Não é a minha pegada. Entendeu? Não é um jogo que eu fico jogando tempo. Eu joguei muito League of Legend. Muito, 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 muito. Mas... Tô de saco cheio. Joguei muito Eevee Online. Também tô de saco cheio de Eevee Online. É... Joguei muitos outros jogos. Battlefield também. Mas nesse momento a minha pegada a esses jogos que a gente tem visto hoje. Se vocês tiverem alguma sugestão novamente me falem. E... É isso aí galera. Espero que estejam satisfeitos e até mais. Grande abraço! Tchau.